A ideia dessas duas músicas novas foi um selo inglês que nos contatou para lançar o Mind no Reino Unido, onde a gente já tinha saído em alguns magazines lá com dois bônus, três bônus, né? E aí eu falei, beleza, eu tupei, e aí a gente fez as músicas e depois da música pronta me deu uma dor no coração, eu falei, caramba, lançar isso como bônus não é legal, sabe? Bônus geralmente é sobra de material, essas coisas assim, e um puta, dois sons assim, inéditos, assim, bem classudos, eu falei, ah, meu, vamos segurar, quem sabe ir para o próximo álbum. Aí também como grava os dois, e tem esse negócio, se você grava duas músicas no lugar, duas, dá um pouquinho de, né? Aí eu lembrei, que aqui vocês estão vendo, eu sou colecionador, adoro vinil, tudo, aí eu tive a ideia de fazer um compacto clássico, lado A, lado B, com as duas músicas, E aí comecei a pesquisar, entrei em contato com a poliçom para poder forçar, e aí fiz questão de querer fazer independente, porque tem alguns selos que queriam ser parceiros, mas a gente preferiu fazer independente porque são só 300 próprias numeradas, não vai ser um single barato, vai ser caro, vai ser um negócio, assim, bem caprichado, com encarte, o caramba. Então, já está praticamente a arte gráfica feita, a gente está terminando de fazer a documentação, já registrando umas músicas, e vou mandar para a poliçom, acho que daqui uns 10, 15 dias, acho que em 30, 60 dias, ele está chegando nas lojas aí. Pode ser uma tendência usar esse formato, ou foi só por ocasião mesmo? Você vê que o consumo do vinil, na realidade o Brasil é uma coisa meio que complicada, né? Eu, praticamente, assim, falo, pô, o vinil está voltando, para mim nunca parou. Entendeu como é que é? Eu comprei vinil a vida inteira, quer dizer, eu nunca deixei de ter vinil, de tocar, se você andou pela minha casa aí, tem tocar disco espalhado pela casa toda, quer dizer. Sim, vinil você está ali. Então, hoje, porque a molecada, muitos, muitos dos meninos gostam aí de ouvir o som celular e tudo mais, e caiu um pouco, mas eu compro o vinil, compro o CD, compro, vou lá, os meus amigos aí das lojas, estou sempre comprando, sempre comprando CD, DVD, vinil. Então, eu gosto do material físico, acho que você tem que pegar na mão, tem que olhar, a indústria fonográfica tem que manter, eu acho que o trabalho dos magazines, dos blogs, da cena toda, tem que incentivar, porque vai ter sempre alguém para comprar, sempre vai ter os Marcelo da vida que vai correr atrás, sacou? Que legal. Uma coisa que dá para reparar bastante no trabalho de vocês é um investimento aí em videoclipes de alto nível, eu estava assistindo alguns deles, curti pra caramba até a fotografia do Bewitched, a música ali de tudo, eu gostei, porque é quase chegando no limite do, eu sei que você não quer catálogar. Do Ocute Rock, é, ou alguma coisa quase pré-Merciful Fate, assim, você vai falar, pô, isso aqui, daqui a pouquinho, você vai cortar uma guitarra. Eu fiz uma discussão, viu, no dia com o Chacal, porque ele sabe que eu, que eu não, eu não levo muito pra essa aí, pra esse lado, sabe? E lá chegou os caras da produção, da produção com umas, com umas tochas, umas velas meio, eu falei, opa, parou, 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 pera, aí o Chacal, né, que é bem mais dark do que eu, Meu, mas a música é isso aí, é bruxaria. E aí, eu falei, puta, meu, acho que eu escrevi um negócio aí meio conturbado. Mas eu achei que foi muito legal, a atriz que participou do clipe, né? Ô Nina, valeu, foi muito legal, trabalhou super bem. Foi difícil fazer esse clipe, viu, meu? Pois é. Foi, foi, desce, desce, sobe, foi, foi um dia inteiro. Onde que era aquela locação? Meu, a gente se enfiou ali na Fernão Dias, num lugar lá, que os caras levaram, começou a chover, depois com chuva não dava, aquele negócio, né, meu, tira leite de pedra, sabe como é que é banda, banda assim, né, que a gente... Foi se virando. É, não tem aquele investimento de grana, então quando você tem tudo isso, tem, aí é mais fácil. Mas, pô, foi legal, a galera curtiu o clipe, a gente conseguiu passar, porque eu acho que o videoclipe, eu curto muito o videoclipe, porque eu sou dessa geração, eu sou da geração do som pop, que a gente não tinha, não tinha, é, acesso a nada. Hoje essa molecada, eu falo pra eles, falo, pô, mas vocês já sabem como é que era, pra você tirar uma xerox de uma letra de uma música, tem que ir lá no Centro Cultural, nem todos os discos tinham encarte, a gente não tinha grana pra comprar. Ah, o VHS com a ouvir de Deus é por dia. Ah, era cassetezinho, quer dizer, é complicado demais, era dura a vida. Hoje é fácil, hoje o moleque olha o negócio na internet, tira lá a escala, põe a guitarra aqui e sai falando mal de Jimi Hendrix. Essa é uma situação que a gente vive, é complicado, sabe? Não, 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 não I'll see the sky burning at night Shining through my eyes What's going on behind my desires? I've had the moments in those times Before our souls returned to God Everything's deep inside In my soul and my heart You know the pain that bleeds inside While you feel the gaze of black eyes Can you play the game of life? That's raining I can feel alive I am the only one searching for addiction Now I'm a sinner Because I let me be witches Now I'm a sinner Because I let me be witches I am a sinner While you think of evil I'm a lion Who know when I can't see JOY If you do know when you see any food If you do know when you're a farmer So Nova A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto